O que é 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 o que é. Comecei do zero, em busca de algo que eu desconhecia. Não tinha noção do quão difícil isto poderia ser. Vi muitos a tentar e a não conseguir. Por que iria eu conseguir? Foram muitos meses de esforço, dedicação, suor e lágrima. Mas o meu compromisso com vocês e o meu amor próprio diziam-me que eu tinha de tentar. Para tudo isto fazer sentido, eu teria de me sentir mal com o meu corpo, como muitos de vocês se sentem. Para depois vos mostrar que vocês também são capazes. Foram 9 meses de mudança. Passei dos 70 quilos para os... Chegou a parte mais difícil do processo, onde quase todos desistem e poderia ser só mais um. Foram vários os momentos que eu estive sozinho, isolado de tudo e todos. O início foi realmente duro. Entre exaustão de cardio diário, o cuidado com a alimentação que eu tinha de fazer, sem dúvida foi um grande desafio. Deixar de sair com os meus amigos foi das coisas mais difíceis. O pouco tempo que eu passava com eles, o não poder comer o que eles comiam, o meu maior medo era não conseguir dizer que não aos vários convites. Situações que me desafiavam a deitar tudo a perder. Todo este processo fez-me perceber que disciplina, consistência, a nossa mente são o segredo. E aí E aí E aí E aí Consegui, foda-se! E se eu consegui, tu também consegues. Qual amanhã, qual quê? É sempre amanhã, amanhã, amanhã. Se tu queres mudar a tua situação, tens de começar hoje. Mas, corre atrás e dá-te tudo o que tu tens. E se falhares, pelo menos tentaste. Falhar é muito melhor do que dizer isso e eu. Tu não te tornas um campeão por subir ao palco. Tu já és um campeão pelas inúmeras horas de esforço que metes nos teus objetivos. E uma coisa é certa. Se tu queres te destacar dos outros, tens de fazer o que os outros não fazem. Conhecer. Estás jovens? Vé cá, foda-se. Tá sequinho o bicho, mano. Descagaste, viu-se? Por que são estes gandis que entraram aqui, mano? Jesus, nem acredito. Tá topo. Nem acredito. Passado 3 meses, vou comer um hambúrguer, caralho. Ah... Você vai ficar no trabalho? Mano... Sou da acima... Fui...